Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Educast da Imaculada Rede de Educação. É o pod e o videocast que trata assuntos não só do cenário educacional brasileiro, mas também assuntos super importantes para todas as famílias que fazem parte hoje da Imaculada Rede de Educação. Eu sou Rafaela Lupion e estou aqui hoje com a irmã Regi. É um prazer estar aqui, Rafa. Participar deste momento de um tema tão fascinante, especialmente no contexto de como preparar nossos jovens ao mercado de trabalho e à vida também através do empreendedorismo. Hoje nós vamos conversar com um convidado muito especial e vamos mergulhar um pouquinho mais num tema que eu entendo, irmã, que é super importante para a formação do jovem. Inovação na sala de aula e o empreendedorismo na educação. Para isso, convidamos uma pessoa muito especial que tem uma caminhada super significativa nessa temática. Breno, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Espero poder agregar um pouquinho no podcast de vocês. Breno é fundador do canal Jovens de Negócios, com mais de 2.3 milhões de inscritos e 120 milhões de visualizações. A gente aproveita e já convida você a seguir o Breno. Breno é também autor do livro O Que o Ensino Não Te Ensina, e está levando educação financeira e empreendedora para as escolas brasileiras através do seu programa, Jovens For Schools. Breno, fique à vontade aí se quiser contar um pouquinho mais para a gente do teu canal, desse teu movimento, do teu programa. Legal, vai ser um prazer, gente. Obrigado por ter feito o convite. Para mim, é um prazer vir aqui em Curitiba passar um pouquinho de frio também. E o motivo pelo qual a gente trabalha hoje com educação diretamente, educação de base, foi porque isso foi algo que surgiu muito antes. Então, eu comecei um canal do YouTube em 2018, chama Jovens de Negócios, como você falou. E o começar do canal foi para falar dos seguintes temas. Educação financeira, empreendedorismo e inteligência socioemocional. Então, esses aqui eram os pilares que faziam com que o canal ganhasse corpo, para falar com jovens que não tinham acesso a esse conteúdo, por não se identificar com outros players que estavam falando sobre esses temas. Então, eu entendi que se eu gostava disso, às vezes era só uma questão de conseguir falar a linguagem do jovem para que eles também gostassem disso, assim como eu estava sendo transformado e indo atrás de esses conteúdos. Eu comecei o canal em 2018, desde então fui abençoado com tudo o que aconteceu, como você falou, mais 120 milhões de views, 20 milhões de inscritos, 70 mil alunos que eu tive nos cursos sobre esses mesmos temas. E depois pude também ser convidado a participar, a ser ter como sócio o grupo primo nessa empreitada do canal. E depois desse impacto, depois desse alcance, eu comecei a pensar, caramba, existe muito mais que pode ser feito. Depois de você já conquistar algum reconhecimento, algum dinheiro, depois que você já conhece as pessoas, por que não a gente trabalhar onde realmente importa, que é a educação de base. Porque todo mundo lida com dinheiro, todo mundo precisa resolver problema na vida, então a gente precisa ter esse sentimento de protagonismo quando a gente encara as circunstâncias adversas. E também todo mundo lida com gente. Por que não a gente levar esse conhecimento de forma integrada para dentro da sala de aula? E então começou a concepção das jovens for schools, que é o foco absoluto do que a gente está fazendo hoje. Super legal, Breno. E foi um tema que despertou bastante a nossa intenção, a nossa atenção quando a gente estava organizando a programação desses primeiros episódios. Justamente por isso, porque a gente percebe que não tem um olhar de todas as escolas, e aqui a gente não está falando em exclusivo, em especial das escolas da Rede Imaculada, mas das escolas como um todo do Brasil, e essa preocupação com relação a essa formação empreendedora. A gente se preocupa com tanta coisa na escola e a gente esquece de um tema que é extremamente importante, porque quando os meninos voam, vão para o mercado de trabalho, eles precisam lidar com isso. Hoje, se você for olhar, um percentual muito grande de brasileiros que empreendem, que não vão ser funcionários ou colaboradores de uma grande organização, enfim, vão empreender. E você tem que aprender, empreender na prática, no dia a dia, é muito mais difícil. Você pode contar um pouco disso para nós. É claro, e também empreender, ele não é necessariamente você ter CNPJ, tá? Você pode absolutamente ser um funcionário de uma empresa, ou você quer trabalhar no contexto, está falando de um contexto corporativo, e você empreender, por exemplo. Vamos supor que você tenha alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa ruim que esteja acontecendo na sua vida, né? Algumas pessoas, elas olham para esse problema como a mentalidade vítima, de sentir como se a culpa fosse do governo, a culpa fosse dos pais, a culpa fosse dele ou dela. Sempre encontro alguma pessoa para justificar o porquê aquela coisa horrível está acontecendo. Mas a gente precisa entender o seguinte, é lógico que não é possível escolher onde a gente nasce, quem são os nossos pais, não é possível escolher a cor da nossa pele, a forma como a sociedade trata a gente, mas talvez existam algumas coisas dentro das nossas circunstâncias que são possíveis ser feitas. e se a gente fica parado e não faz absolutamente nada, nada vai acontecer. O pessimista tem um estilo de vida muito confortável de viver, ele pode botar o pé na mesa, ficar comendo um salgadinho e reclamar da vida como se não pudesse fazer nada. Agora, a pessoa que é empreendedora, ela não, ela tem que trabalhar, ela tem que suar, ela tem que se esforçar, ela leva tapa na cara, ela fracassa, ela tenta de novo, é uma forma muito mais difícil de viver, só que ela também consegue muito mais resultado, então o prêmio vem. Então, o empreendedorismo, ele existe na mentalidade, onde a gente aplica para determinadas fases da vida, determinadas circunstâncias que a gente vive a vida. Se você é um empreendedor, então você aprendeu, aonde todo mundo está vendo problema, você encontra uma oportunidade. Você encontra uma oportunidade, uma oportunidade de quê? De fazer a vida de uma pessoa melhor. Porque se você, Rafa, tem um problema, e talvez eu possa te ajudar, talvez você esteja disposta a me pagar por isso. Sim. Então, por que não eu ajudar você, você ganhar um pouquinho com isso e fazer o mundo melhor? Empreender é nada mais que ajudar outras pessoas. Se você tem um negócio e, portanto, você vende, o que você está mostrando é que você conseguiu desenvolver um set de competências e habilidades que vai fazer a vida de pessoas melhores, tanto é que elas estão dispostas a te pagar por isso também. Mas vamos dizer que você é funcionária pública, então você trabalha com o governo e você tem aquela estabilidade toda. Você pode ter pessoas que elas ficam muito confortáveis e querem só fazer o mínimo, receber o cheque no final do mês e estar tranquilo. Ou você pode ser pessoa que entende que a transformação ela vem de dentro. Se hoje tem tantas pessoas que vão reclamar de como a gestão do governo é feita, se você está lá dentro, por que você não é esse ponto de inflexão? Você é esse ponto de transformação? Então, a identificação de problemas e a percepção deles como oportunidade é o que faz o empreendedor, independentemente do que você fale. Isso é uma das coisas que a gente quer mostrar desde dentro da sala de aula. Porque não adianta você simplesmente assumir que não tem nada para fazer, senão você não vai ter nada. O que vai acontecer é você sempre ficar frustrado, vai chegar no momento da vida em que você vai estar insatisfeito, você pode ficar depressivo porque todas as coisas que você sonhava você achou que era infantil demais e que você levantava um choque da realidade, mas porque você entendeu, ou melhor, você aprendeu que a vida é uma série de frustrações, ela não é algo que você pode mudar. Mas não, quando você assume responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida, você reivindica o poder para mudar ela também. Sem dúvida. Ainda que as coisas não aconteçam tão bem quanto você estava esperando, o simples fato de você levar a tapa na cara te ensina muito também. Você pode tranquilamente começar um negócio e mudar depois a sua rota. Existe até um nome para isso, chama pivotagem. Quando você começa a ter uma ideia de negócio, você contrata as pessoas, gasta dinheiro, quando vê ninguém se interessa pelo que você está fazendo, você fala, meu Deus, tem que fazer outra coisa. Isso aconteceu com grandes cases de empresas que existem hoje. E isso é um supra-sumo da vida, é uma apresentação ótima da vida, as coisas não acontecem como a gente espera. O importante é que a gente tenha esse coquetel de habilidades que vão permitir que a gente possa navegar pelas diferentes circunstâncias, nesse mundo que muda o tempo todo, em qualquer uma delas. Para que a gente nunca fique sentindo como se a gente está obsoleto, como se a gente estivesse sem possibilidade nenhuma do que fazer, porque se a gente entende que sempre há o que ser feito, então é meramente uma questão de buscar qual que é a próxima coisa que eu posso fazer, ao invés de sentar confortavelmente na cadeira e reclamar. Esperar, né? Irmã, antes de você fazer a próxima pergunta, Breno, tenho certeza que está todo mundo aqui pensando o que eu estou pensando, mas Breno, a gente nasce empreendedor, empreendedorismo é uma coisa que a gente desenvolve, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bacana, é uma pergunta muito legal, e eu nasci zero empreendedor. Quando eu estava em casa vendo a minha mãe voltar do trabalho como comissária de justiça, ela lidava com menores infratores, né? Então, crianças e adolescentes que cometem crimes. Eu sempre chegava em casa com alguma história tenebrosa de como um menor de idade tinha feito alguma coisa horrível. Então, aquilo desmotivava, né? Eu pensava assim, caramba, trabalho é uma coisa chata quando eu era criança. Trabalho é uma coisa ruim, eu não quero trabalhar, porque eu achava que era aquela miséria. Mas, depois eu tive a sorte, né, de ver uma palestra de um empresário, que ele foi na faculdade que eu estudava na UFRJ, né, chama Gustavo Zilli. Ele estava falando como ele tinha o sonho de fazer um programa de TV. Ele queria ter um programa de ser o sonho dele, fazendo o que ele mais amava fazer, queria escalar a montanha. Vocês fazem alpinismo, essas coisas, não? Não, 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 né, irmã? Também nunca fiz, mas deve ser irado. Melhor eu não fazer, eu já me bato com o microfone, imagina. Imagina. Um morro cheio de... É, pois é. E ainda que seja alguma coisa fora da realidade da maior parte das pessoas, a mensagem foi aquilo do seguinte, cara, esse era o meu sonho. E aí eu contratei um filmemaker, contratei o estúdio de edição, gastei do meu dinheiro, fui viajar ao redor do mundo, encontrar uma montanha e vou fazer um programa aqui como se eu tivesse fechado com alguma emissora. E aí, ele levou o filmemaker, começou a fazer o primeiro episódio, como se ele já tivesse o programa, ele não tinha nada. Depois, ele fez episódios, envelopou aquilo com esse estúdio que ele tinha contratado, em um formato de programa de fato, mandou isso para várias emissoras. Aquele e-mail de marketing que você tem, sabe, quando você vai no site, qualquer pessoa pode pegar. E aí, ele recebeu uma resposta do canal off. E o canal falou assim, olha, a gente nunca imaginou que alguém conseguiria aprender tanto uma audiência falando sobre como escalar a montanha. Nunca imaginou que tinha conteúdo para fazer disso daí, mas provou que a gente estava errado. E aí, hoje, ele tem um contrato com o canal off e um programa chamado Sete Cums. E quando eu vi isso na UFRJ, quando ele deu essa palestra, eu falei, cara, eu aprendi a vida inteira que primeiro você deve buscar a segurança. e aí depois as coisas legais vêm. E isso você aprendeu inclusive na escola. Demais, demais. Você tem que primeiro garantir o seu, deixar tudo bonitinho. E aí depois você vai fazer outras coisas. Na verdade, empreender no sentido de abrir CNPJ, eu ouvi da minha mãe que isso era sorte, esses empresários que eram tudo bem cedidos, isso era, as pessoas, elas não tinham de fato tido algum conhecimento diferente, porque nossa, eu já tive uma educação boa aqui que... Imagina, né? É lógico que foi sorte. E eu acreditava naquilo piamente. Até que ele falou e eu entendi o seguinte, quantas pessoas estariam dispostas a gastar do próprio bolso para fazer algo que conversasse com um sonho profundo que ela tinha, sem qualquer garantia de que ia dar certo? Poucas, né? Mas aí ele conseguiu realizar o sonho dele, justamente porque o oceano é azul quando tem pouca gente brigando. Então eu entendi que se você antes coloca o risco pode ser que você consiga uma coisa que muitas outras pessoas jamais conseguiriam e os resultados vêm. Então foi por conta de uma palestra que eu tive a sorte de, na minha vida, poder ver que se a gente assumir responsabilidade e arriscar, a gente de fato consegue caminhos diferentes. Eu acho que hoje o ensino herdado dessa tradição acabou levando os alunos a um único caminho. E é um caminho super pertinente. você estudar, você vai tirar as boas notas, você vai entrar numa faculdade, eu acho que você tem que fazer isso. Só que você acreditar que depois disso você vai entrar numa empresa, aí você vai conseguir um estágio, você vai ser efetivado, depois ser promovido. Com 30 anos você tem um filho, com 32 você tem seu segundo, e aí você vai subindo na escala corporativa, você aposenta lá com 60 e poucos anos de idade, e aí vive de INSS. Esse é um caminho que apesar de ser um caminho, não é o único caminho. A verdade é que existem vários caminhos. Einstein falou o seguinte, você não pode julgar um peixe pela sua habilidade de calar uma árvore, senão ele vai sentir um fracassado durante toda a vida. Então, existem diferentes paixões que cada ser humano tem, aptidões mesmo. E a gente não pode ser tratado como um peixe se a gente tem tantas outras coisas que a gente queira fazer. Então, o empreendedorismo é você de fato poder ser livre para tomar as decisões. Então, que siga, que comece seguindo o caminho, entra na faculdade, faz seu curso, conheça pessoas, faça iniciativa de extensão, mas eu não acredito que você precisa única e exclusivamente ter só aquele caminho como absoluto. E que você pode sim mudar a vida de várias pessoas por meio dos negócios que você faz. Você pode sim arriscar para correr atrás dos seus sonhos e o melhor, talvez às vezes até as coisas mais arriscadas não sejam tão arriscadas assim. Então, por exemplo, se você acumula dinheiro para começar um negócio, você tem o mínimo de estrutura, como eu fui abençoado de ter. Então, tem muita gente que não tem absolutamente nenhuma estrutura, tem que trabalhar mesmo, não consegue largar, não consegue, porque é realidade das pessoas, elas tiveram essas circunstâncias da vida. Não é a realidade de todos, não faz isso. Eu pude abrir mão de fazer, ter a fonte, ter qualquer fonte de renda em relação ao trabalho para focar 100% no YouTube, que é uma plataforma super escalável. E aí, com isso, poder alcançar mais pessoas, começar a vender e escalar, porque escala, a definição de escala é você conseguir ter mais resultado, tendo menos, não necessariamente tendo um acompanhamento dos custos que você tem para suportar esse crescimento. Então, a questão aqui é que a gente não pode considerar que o ensino é feito para colocar a gente numa fórmula, para engessar a gente. O ensino é feito para dar habilidades para que a gente possa moldar o nosso futuro e não seguir um único futuro que foi pré-determinado. Foi isso que veio trazendo a necessidade de entender quais foram essas habilidades que são dispensadas para todo mundo. Porque hoje, se você fala com um professor sobre chat GPT, ele vai falar o seguinte, isso aqui é um absurdo, isso aqui tira a criatividade do aluno. Mas, será que não é muito parecido de quando surgiu o smartphone e a gente, de repente, tinha acesso à internet? Se você quiser, você pode aprender toda a biblioteca de Alexandria na ponta dos dedos e de graça. Todo mundo vai ter acesso a isso. Será que mais prudente do que bater na tecnologia não seria mostrá-la como utilizá-la para o bem? Ao invés de culpar as redes sociais, porque tem tanto vídeo de dancinha, você ensinar que existem perfis que prestam e devem ser seguidos e que, na verdade, você tem muito que extrair daquilo. Tem muito conteúdo, né? Demais, como, por exemplo, isso daqui, a gente está fazendo isso para as redes sociais, mas quantas pessoas também não negaram absolutamente o consumo de redes sociais porque acreditavam que aquilo era, na verdade, uma distração do que realmente importava. Então, a gente precisa mudar a forma como a gente olha para ensino para, de fato, preparar os alunos para a vida real. Porque a vida real, ela é árdua, ela é dura, ela dá tapa na cara, ela sangra. E a gente precisa estar preparado para isso, não vendo um conto de fadas de que a gente vai seguir esse único caminho e acreditar que quando a gente sair da faculdade vai ter um monte de gente querendo empregar. Porque não é assim. Se você é engenheiro, se você é advogado, se você é arquiteto, você pode ter certeza que não vai ser no primeiro mês de povo formado que você vai conseguir emprego. Muito menos ganhando o piso da sua profissão. Porque o que acontece é que tem tanta gente ali que está se formando para demanda de trabalho que você vai ter 100 pessoas competindo contigo disponíveis a ganhar menos. Então, você não consegue exigir, eu vou cobrar o piso aqui porque o empregador vai falar, mas tem 99 pessoas que talvez são menores que você. Então, a gente não pode viver nesse conto de fadas. Por outro lado, se a gente tem essa autonomia, essas competências, entender como que vende, como que funciona uma empresa, como fazer o gestão de finanças corporativas do seu negócio, como liderar, como se comunicar, como você consegue lidar com o dinheiro nas suas finanças pessoais, como que você consegue atrair clientes, reter clientes, esse tipo de coisa, você vai aplicar para qualquer empreitada que você vai fazer na vida, dentro de uma empresa que você seja funcionário ou então nos negócios que você abre. Breno, analisando toda essa questão que você colocou, essa motivação que vem de dentro, esse vislumbrar dos jovens que eles precisam não focar somente no futuro, mas abrir o leque e perceber quantas oportunidades. quais são os benefícios mais significativos do empreendedorismo para jovens, para suas famílias, né, e como que ele impacta na qualidade da educação hoje? Muito boa pergunta, Ima Rejó. Imagina que você foi oferecido um emprego agora, então, você é uma pessoa que nesse momento estava desempregada, e aí você foi recebido, agraciado com as propostas de emprego do qual você aceita. Antes você estava em casa, tomando conta de todas as tarefas de casa, e agora você não vai poder ficar em casa porque você vai ter que ir para essa empresa, tá, então você está recebendo renda que veio por meio de uma pessoa que abriu um negócio e de repente você se depara com algum problema, alguns problemas, por exemplo, caramba, eu não tenho tempo mais de ir no supermercado, caramba, eu não tenho tempo mais de limpar minhas coisas, caramba, eu não tenho tempo mais de cuidar dos meus filhos, e aí você vai contratar uma pessoa para fazer isso para você, e essa pessoa antes estava desempregada, daí o que vai acontecer? De repente ela vai ter renda, e ela mesmo que tinha antes filhos que estavam trabalhando para ajudar na renda familiar de casa, vai poder chegar para o filho e falar, agora vai estudar, porque a mamãe está bem. Então, você impacta todos os extratos da sociedade quando você empreende, quando você abre negócios, porque quando você contrata uma pessoa, o dinheiro gira, e ele acaba ajudando uma série de classes, ou seja, o impacto, ele vai além simplesmente da solução que você está oferecendo. Ainda que você tenha uma sede, uma estrutura que envolva a contratação de pessoas que estão trabalhando na atividade fim do seu negócio, na parte administrativa, no RH, no marketing, no time de relacionamento, tudo isso são áreas que você vai contratar alguém diretamente para a atividade fim, mas, poxa, você também vai ajudar as pessoas que estão fazendo a gestão do facility, colocando os insumos ali dentro, fazendo a limpeza, e, naturalmente, oferecendo um serviço que está ajudando as pessoas. Vocês hoje trabalham com escola, não é? Então, eu pergunto para vocês, caramba, como vocês fazem a vida de outras pessoas melhor? Quando vocês abrem uma estrutura de uma escola, você com o seu próprio negócio, como é que você faz a vida das pessoas melhor? Se você está recebendo dinheiro, é porque isso é nada mais do que a representação de um problema que você entendeu como resolver, e agora tem pessoas que podem te pagar por isso. Então, é uma relação linda. Você está sendo justamente remunerada por estar fazendo o mundo diretamente melhor. Agora, a gente não pode aceitar ou acreditar que o impacto termina aí. Ainda que você tenha uma empresa de luxo, que seja, de vendas de elogios caríssimos ou qualquer coisa, você sempre vai fazer com que o dinheiro gire em uma proporção a ajudar pessoas de todos os tratos sociais. Isso pode ficar talvez mais tangível de visualizar, se você pensa na sua rua. Então, vamos dizer que você mora em uma cidade do interior, tem pouca infraestrutura, e aí você decide criar uma farmácia. Antes, as pessoas tinham que ir para outra cidade vizinha, às vezes pegar um transporte ali que passa de meia e meia hora para você chegar na outra cidade para conseguir comprar remédio para a sua mãe que está doente. Agora, você abrir uma farmácia na sua rua, você pode ir andando. Poxa, antes, para você ter uma educação de qualidade, você precisava fazer a mesma coisa, pegar, andar horas até chegar em um lugar que tivesse um ensino decente. mas se você abre uma escola, você ajuda as pessoas daquela região. Então, isso enriquece a sociedade. O empreender, ele enriquece a sociedade porque ele faz o dinheiro girar, ele cria riqueza. Então, as pessoas têm dificuldade de entender, mas riqueza é diferente de dinheiro, necessariamente. Riqueza é o valor que você agrega à sociedade. Dinheiro é um instrumento monetário que você usa para fazer transação desse valor. Então, vou dar um exemplo aqui. Economia em dois minutos. Se a gente pega essa mesa, e a gente pega todos os itens que tem nessa mesa aqui, tem essa caneta, tem essa xícara aqui, tem esses microfones. Vamos dizer que eu chego aqui e coloco agora 100 reais nessa mesa. E tudo que está nessa mesa, ela pode ser negociado dentro desses 100 reais, porque esse é todo o dinheiro que existe. E você não pode colocar nada de fora da mesa. Quer dizer, então, que obrigatoriamente esse microfone precisa valer, sei lá, 20 reais, essa xícara 5 reais, essa caneta alguns centavos, esse outro microfone de 20 reais. Porque eles precisam se adequar à oferta monetária que está ali disponível. Mas onde que está o valor de verdade? Está no papel ou está aqui? Está aqui. O dinheiro é só uma representação do valor que existe. Se eu agora coloco mais 100 reais, eu não mudei a quantidade de valor e riqueza tangível real que existe aqui. Eu mudei a quantidade de dinheiro, de oferta monetária. mas se eu consigo produzir mais microfones, produzir mais xícaras, o que acontece com o dinheiro? Ele ganha valor. O dinheiro ganha valor. Então, o empreendedor, ele gera riqueza para toda a sociedade porque ele traz valor para ela. Isso combate inflação, isso segura os preços, isso faz que a gente gere emprego, isso reduz os juros da economia porque se há mais empreendimentos, há menos risco para a sociedade, atrai investimento estrangeiro e no final toda a sociedade prospera. É muito aprendizado para nós, né, irmã, que somos do chão da escola, da área de educação, mas é super nítido que o empreendedorismo está cada vez mais ganhando espaço dentro da escola e que é um tema que precisa ser discutido, debatido e incorporado também no trabalho interdisciplinar que já acontece dentro da escola. A BNCC trouxe isso de uma maneira bastante singular, mas eu ainda acho que a gente tem bastante para caminhar para que a gente possa de fato fazer tudo isso que você está nos provocando aí com a tua fala. E aí, para a gente caminhar para o final desse episódio, Breno, eu acho que seria super importante você trazer para a gente exemplos a partir do seu projeto, da forma como você empreendeu, de como é que a gente pode trazer isso de fato, de forma prática para o chão da escola, para não ficar nesse campo aí, né, imaginário, que por vezes é difícil da gente materializar. Ótimo, excelente pergunta, então no caso, existem, a gente tem a necessidade de colocar esse conteúdo na escola mesmo, porque essas são as competências que vão ser dispensadas para a vida. A questão é como fazer isso, como você trouxe. No caso, não adianta simplesmente ter um programa que vai ter um material didático ali e que pronto, dá para o professor aplicar. Porque se o professor não tem aquilo, ele pode literalmente impactar negativamente aquele aluno. Então, quando vocês, por exemplo, chegaram no momento da escola em que vocês receberam uma matéria, o professor não era bom e aquilo fez com que vocês odiassem aquela matéria. Ah, muitas, né? Poxa, imagina, então às vezes um professor que vai dar educação financeira ou empreendedorismo, se ele não for uma pessoa que de fato sabe do que está falando, se ele não for uma pessoa que de fato tem paixão para falar sobre aquilo, ele pode literalmente fazer com que o aluno esteja averso àqueles conhecimentos. então você precisa impactar o professor, você precisa capacitar quem é que vai ter autoridade para passar aquele conteúdo para os outros também. Só que, para capacitar o professor, você tem que ter um ponto de contato com ele. Então, vamos segurar isso daqui. Dado que existe a necessidade de conseguir capacitar esse professor, dado que o aluno precisa ficar apaixonado por isso, você também tem que mostrar para, por exemplo, os mantenedores das escolas que aquele conteúdo é relevante. Então, por exemplo, hoje a gente tem escolas que elas são focadas únicamente e exclusivamente em vestibular. E é muito importante. Você deve fazer sua faculdade, você deve ver que esse é um caminho, você tem que ser preparado A maioria das escolas, né, está preocupada em ensinar português e matemática. Exato. Gente, o assunto está incrível, mas eu preciso interromper. Claro. E a sua resposta será nos passados do próximo episódio. Muito obrigado, Breno. E você, caro ouvinte, atenta, porque logo em seguida nós estaremos com outro episódio aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.